A tentativa de assalto ontem à tarde na rua Cachoeirinha, no bairro Iracicoelho, em Campo Grande, deixou um idoso de 71 anos em estado grave. Ele foi rendido por dois bandidos, levado para dentro de casa, junto da esposa, onde houve uma confusão. E ele levou dois tiros, um no rosto e outro no ombro. A tentativa de assalto foi no início da tarde desta segunda-feira na rua Cachoeirinha, região do Iracicoelho, em Campo Grande. Durante toda a tarde, foi grande a movimentação de policiais na frente da residência onde houve o crime. Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 71 anos foi abordado por dois criminosos quando chegava em casa. Lá dentro, ele foi obrigado a dar dinheiro junto com a esposa para os dois bandidos. Teria começado, então, uma confusão e os criminosos atiraram no rosto e no ombro da vítima. Já os dois fugiram sem levar nada. Acreditamos que a vítima que está hospitalizada, ela tenha reagido ao assalto. E nisso, acabou ela sendo alvejada por dois disparos. A vítima foi levada entubada em estado grave para Santa Casa pelo corpo de bombeiros. Já a mulher que também estava na residência não teve ferimentos. Mônica mora em frente à casa onde aconteceu a tentativa de roubo. E escutou a ação dos criminosos. A gente escutou um barulho anormal, aí a minha filha achou que fosse briga, e ela falou, não, não é briga. Aí eu tenho um buraquinho no muro aqui na minha casa, eu olhei, quando eu olhei eu já vi. O vizinho estava gritando, a vizinha também estava gritando, e eu vi um vulto de uma pessoa passando, um rapaz passando com uma arma. Aí foi isso, né? Eu ouvi também os disparos, teve dois disparos. Equipes do choque cercaram a área em busca dos criminosos, mas eles não foram localizados. A perícia esteve no local e agora a DERF, Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, investiga o caso. Bom pessoal, Iracy Coelho, atenção, atenção, Itamaracá, confronto com a polícia. Iracy Coelho, a gente tem ali, ó, tentativa de assalto. Bom pessoal, Iracy Coelho.